Olá, meu povo! Apareceu Jesus! Bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal! Meu povo, no vídeo de hoje viemos com um desafio de quem é mais, quem é mais provável, quem é mais, tá? Faça aí vocês sua BFF, sua melhor amiga, tá bom? A gente vai responder aqui as perguntinhas de quem é mais... E é isso, meu povo, ontem a gente começar, deixa aqui o like se a câmera acabar, me desculpem aí, se inscrevam no canal, ative o sininho, ativa o sininho, sabe o que quer dizer? Ative! Então, ative! Ativa, mulher! A mesma coisa de ativo! E é! Só que tava masculino... E tá vendo a masculino feminino? Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, se perder eu passo a maratona e liga um salto, tá certo? Bora lá, gente! Ela vai falar... No caso, é pra as duas eu responder, né? É, né? É! Bom, meu povo, vamos lá! Primeira pergunta... Quem é mais desapegado? Aí, o que eu tava dizendo a ela, né? Tipo assim, quem é mais desapegado deve ser no sentido, assim, de roupa, no sentido de namoro, essas coisas... De amizade... Depende do quem é mais desapegado. Se for no sentido de roupa, eu não ligo. Só realmente, quem é desapegada? Tu entendeu, não, o conceito? Entendi, entendi! Eu acho que deve ser um sentido mais desapegado, tipo, tanto o cara, e não importa, sabe? Eu acho, né? É! Eu jogo pra mim! Ela nem entendeu o conceito, mas eu jogo pra mim! Eu entendi muito o conceito dessa pergunta! Quem é mais ciumente, 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 tá? Eu não sou ciumente! Eu não! Então, tua deve ser desapegada mesmo! É, eu não sou ciumente! É, então, joga assim, ela é mais desapegada, tipo, ela nem liga, tipo, faz como tu te fez, não importa! E aí, eu acho que eu sou mais, tipo assim, tem aí, se não tiver aí, mas eu acho que, tipo assim, eu sou mais sentimental, no caso, ciumento, né? Mas é mais sentimental, depende do ciumento que do vocês aí, porque tem ciume, mas eu não sei quando! Mas depende! Nem o manico matar! É! Mas eu acho que eu sou mais no ciumento sentimental com as amizades! E é isso! Próximo! Quem é mais carinhoso? Quem é mais carinhoso? Nenhuma das duas, que a gente é tudo patada! Mas não é verdade nenhuma das duas, gente! Nenhuma das duas! Porque quando aí se vem, a gente tá fazendo... Esse é o nosso comunicativo, tá? Quem é mais orgulhoso, é orgulhosa! Tá aí, tá? Eu não fiz nada agora! Oxe, eu lembro! Eu tô respondendo a pergunta, mas é! E não é não! É! É! E fosse de ponto, tá raiando só! Quem chora mais? Eu não choro! Eu não choro! Eu! Por isso que eu sou mais sentimental do grupo, ok! Quem dorme mais? Eu durmo mais! Qualquer... Se eu não... Se eu não... Se você me dar uma mensagem e não responder, eu tô dormindo! É! Se eu não tivesse aqui agora, eu estaria dormindo! É, né? Isso aí é verdade! Eu não tenho até toman, então não é minha! Quem cozinha melhor? Eu tenho medo de ligar o fogo? Nenhuma! Nenhuma! Não, eu sei fazer miojo! Eu sei fazer arroz! Sei fazer sassinha pra cachorro quente! Eu sei fazer arroz! Mas tem medo de ligar o fogo! Mas se ligar o fogo, eu não faço arroz! Meu Deus! Tá vendo, Caio? Eu sei fazer o miojo! Não, o meu miojo é o melhor miojo que tem! Tem que ser elétrico pra tu, não o fogo! É! Tem que ser elétrico pra tu... E é isso, vai! Quem é mais sonhador? Eu! Eu falo pra mim, porque assim, eu não conheço não, assim, no sentido, assim, de sonhos! Qual tipo de sonhador? De sonho! Sonhador de sonho, de tipo, futuramente projetos! Eu só não sou um bocado pro projeto! E é? Então as duas, tá em partes! As duas! Quem é mais responsável, Lila? É! Não é no sentido de ser mais velha, né? Não, tá... Não, não, não... É responsável, é responsável! É responsável! É, Lila! Porque... Eu sou responsável! Não, deixa nas mãos dela, não! Quem gosta mais de festa! Eu amo festa! Eu não gosto, não! Eu sou da... Eu sou da... Socializar! Eu sou do local, do lugar, do que em baixo! Não, eu sou do momento ali! Ah! Porque se der, pra lenda, tem um fechamento que eu vou de novo! Posso pra casa? Mas não vai ter... Depende da bateria social! Que a minha, ela vai diminuir a cada instante! Então é ela, tá? Hum... Quem se irrita é mais fácil! Eu não me irrito muito fácil! Me irrito sim! É, que eu tô lembrando aqui! Eu me irrito! Eu vai, dependendo da brincadeira que tiraram comigo! Lila, já fica dando uma faquinha daqui! Não, é... Não, mas eu é mais... Tipo assim, mais dependendo! Se tem que aprender! Ela, eu acho que é mais fácil! Ela se irritar! Então é ela, gente! Quem... Se fosse cafarenta, já tava aí toda malada! É! Quem se apaixona mais? Eu! Lila! Eu fiz coisas só! Mas se implementa no grupo! Quem tem mais contatinho? Lila! Eu não! Ni zero! Sabe quem é zero? Zero! Deve ser ela, mãe! Quem é mais esquecido? Tu! Eu me esqueço! Como eu disse a ela no dia desse, eu não me esqueço da minha cabeça, porque tá grudado no meu corpo! É! É! Não! Ah, eu nunca esqueci! Quem é mais engraçado? Depende, né? Depende da... Depende da hora! É! Mas eu acho que no sentido assim de... Se eu tenho uma coisa séria ali, é em duas mesmo! É! É um olhar pra cara da outra e já sabe, minha filha! Quem é mais desastrado? Eu acho que eu sou mais desastrada, viu? Acho que é meio feio! Hoje mesmo eu ia quebrando um copo em casa, porque ela tava morrendo! Então é ela mesmo! Porque eu só dependo da situação! Quem é mais competitivo? Eu acho que é eu! Tu ainda é lá, bota assim! Eu acho! Eu acho que é eu! Se vai travando aí, me desculpa, meu povo! Mas na verdade, eu acho! É nada, é ela mesmo! E a última, pra encerrar! Quem mais se mete em encrenca? A gente não briga com ninguém! Quer dizer... Não, mas é mais tu! A gente não briga! Brigar a gente não briga! Não, brigar a gente não briga! Não pode, né? Tu vai falar essa daqui? Eita! Pulei essa, galera! Qual? Essa daqui? Tem essa! Tem essa aqui! Pulei duas! Esse daqui, quem é mais... Quem é mais... Quem é mais competitivo? É ela, né? Quem é mais... Quem mais se mete em encrenca? É tu, né, minha irmã? Que eu não se mal saio de casa! E aí tem essa aqui! Quem é mais famosinho? E aí? E aí? Ai, ainda, né? Eita, Glória! E quem é mais vaidosa? Vaidosa! Depende do vaidosa! E é? É, depende! Porque minhas unhas é minha vida! Meus bebês! Não, eu sou mais que nem eu falei! Tem um vídeo aí que eu falei! Que eu sou mais vaidosa! Não se tivesse de cabelo! Não se tivesse de perfumada! Essas coisas! Mas não se tivesse de unhas! Essas coisas não! Então, é meio termo! Essa daí é meio termo, né? 50 a 50! A gente tá no 5 a 50! Mas é isso, meu povo! Espero que vocês tenham gostado! Foi bem divertido essa! Se fosse com farinha, ela tinha saído só a farinha! Só a farinha! E o cabelo e tudo que era campo! Mas é isso! Deixou o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação! Nem agradecemos no outro vídeo! Mas obrigado pelos 800! Rumo agora aos 900! Tamo quase chegando, graças a Deus! Embora a gente não esteja colocando vídeo constantemente, mas os inscritos estão ouvindo! Porque antigamente a gente metia o pau em gravar vídeo e os inscritos não viam! Agora a gente deu uma pausa nos vídeos e os inscritos estão ouvindo! Eu não entendo! Mas é isso, meu povo! Um grande beijão! Seus abençoe! Tchau!